Olá crianças, olá famílias, hoje eu vim apresentar para vocês uma história cantada. O nome da história é História Engatada, da autora Silvia Ostoff. Um gato, uma gata, se viram e minharam, subiram nas casas, minhando e se casaram. Era uma vez um gato, era uma vez dois gatos, que viraram três, que viraram três. O gato era assim, bonito e listrado, com lista deitada, do focinho para o rabo. O outro, uma gata, listrada assim, de baixo para cima, o seu nome era mina. Nasceu um lindo gatinho, listrado assim, com listra de pé, com listra deitada, que engraçado que ele é. Era uma vez um gato, era uma vez dois gatos, que viraram três, que viraram três. Era uma vez um gato, era uma vez dois gatos, que viraram três, que viraram três. Um gato xadrez Miau!